A falta de máscaras N95, que são aquelas utilizadas por profissionais da saúde, é um dos problemas nesse período de pandemia do Covid-19. Mas aqui em Santa Maria, essa dificuldade pode ser amenizada, já que o Hospital Universitário está desenvolvendo um projeto de reesterilização e reaproveitamento de equipamentos de proteção individual, através do uso de irradiação germicida ultravioleta, ou UVGI. Esse projeto é desenvolvido por médicos do Hospital Universitário e também por professores da Universidade Federal de Santa Maria. O processo é semelhante a protocolo já desenvolvido e utilizado na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Conforme o site da UFSM, o protocolo será aplicado em máscaras N95, por serem EPIs caros e usados em grande escala. Essas máscaras somente serão reaproveitadas em caso de escassez ou falta do material. Você pode ter mais informações sobre esse assunto através do site que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.